A Ubisoft anunciou o plano de DLCs do Far Cry 6 com DLCs de graça. DLCs de graça a gente gosta. E falou, tá, que vão ter três updates depois do lançamento. Você vai poder jogar solo ou em co-op com dois jogadores. DLCs inclui missões crossovers com os personagens do Rambo e Stranger Things e o ator Danny Trejo. Muito legal ter essas coisas, né? A gente tá acostumado a ver esses personagens convidados, mas não em jogos com história. Então acho que vai ser legal a gente ter essa interação aí. Vai ser divertido ter esses personagens. Tomara que a Ubisoft faça mais, porque é bem legal isso. E eu já joguei, eu dei uma prévia pra vocês do Far Cry 6. Eu gostei pra caramba do que eu vi. Então acho que vai ser um bom jogo e esses negócios vão ser interessantes.